E não tem pra ninguém, móveis de qualidade com os melhores preços da região é aqui na Mobli Top, não é, Helen? Isso mesmo, Adesinha. Aqui encontramos homes, painel, mesa de jantar, poltronas, mesa de centro, cristaleira e mesa lateral. E o melhor de tudo, sempre tem promoção e promoção no sofá que eu tô sabendo aí, não é, Helen? 2,30m por 10,180m. Sensacional, você não pode perder, mas não acabou não. Tem promoção também na sala de jantar. Mesa de jantar é 1,80m por 1, por 10,379m. E a forma de pagamento aqui na Mobli Top é sempre muito facilitada, né, Helen? Isso, 10 vezes no cheque ou no cartão. Você não pode perder. E são 5 lojas Mobli Top aqui em São José dos Campos. Isso, Praça Maurício Cury, Avenida Nelson Dávila, Avenida Barão do Rio Branco, Avenida Andrômeda e dentro do Vale Sul Shopping. E atenção, você de Taubaté tem novidade lá também. Isso, na Rua Chiquinha de Matos. Rua Chiquinha de Matos também tem Mobli Top. Tem o telefone também, né, Helen? Isso, 3207-4009. Esse aqui é o telefone da Mobli Top de São José dos Campos. Você tá esperando o quê? Mobli Top! Acima de tudo, bom gosto!